Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a utilidade pública. É um vídeo assim ó, que vai servir muito pra quem tá no desespero do corte químico. Pra quem tá passando por isso. Então se você conhece alguém que tá passando por corte químico ou tristeza, que fase? Manda esse vídeo, compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de cabelo. Do WhatsApp, lá no Instagram, divulga também no Facebook. Divulga pra todo mundo, tá bom? E é isso, se você ainda não me segue no Instagram, você não sabe o que você tá perdendo. Porque eu posto muito conteúdo lá. Vou deixar aqui do lado, é ficando gata. E é isso gente, não vou ficar falando demais. Porque tem muita dica pra eu dar pra vocês. Simbora. Ah, e não esquece de deixar o like, hein? Mãozinha aí pra cima. Simbora pro vídeo, pra gente. Gente, eu vou fazer um resumão bem rápido assim, de segundos sobre o que aconteceu com o meu cabelo. Meu cabelo nem sempre foi saudável e bem cuidado assim. Eu já passei por corte químico devido a excesso de luzes. Eu vou até pedir pro Gabriel colocar uma foto aí pra vocês. Quando eu tava assim, num processo do corte químico, eu tô até de costas, olhando com uma... De costas assim, olhando com uma cara brava. E eu sofri muito nessa época, porque eu tinha um cabelo longo e fui fazendo luzes, luzes, luzes. Meu cabelo foi quebrando, quebrando, quebrando. Até que chegou num ponto que eu cortei ele no ombro e eu precisei escurecer. E aí, qual foi a primeira dica? Então, se você tá passando por corte químico, se aconteceu isso no seu cabelo, se tá quebrando os pedaços, né, em pedaços, primeira coisa, para com as químicas, para. Bia, mas eu amo luzes. Amiga, não é hora disso, sabe? Não é hora de fazer nem alisamento, nem tintura, coloração. Acaba com qualquer tipo de química. O que o teu cabelo precisa agora é de tratamento, senão você vai ficar sem cabelo. Então, para. Primeira dica, para com as químicas. Foi isso que eu fiz. Primeira coisa foi parar de dar luzes, foi parar de fazer alisamento, que na época eu fazia a plástica dos fios. Outra coisa também que eu fiz na época, que me ajudou bastante, foi usar suplemento alimentar, suplemento para o cabelo. Antigamente, gente, não existia blowgames. Se existia, eu não conhecia. Então, eu mandava manipular. Só que as fórmulas eram bem, assim, como eu posso dizer, sem muito requinte, não tinha tantas vitaminas, igual a gente tem acesso a tecnologia hoje em dia. A gente tem acesso a produtos completos, de qualidade. Então, se você está passando por um corte químico, você precisa de vitaminas, minerais. E o suplemento que eu sempre indico para vocês há mais de um ano é o blowgames. Blowgames, ele tem a composição, assim, completa. Tem muitas vitaminas, tem muitos minerais, vitamina A, vitamina C, a biotina, que é uma vitamina excelente para o cabelo, o selênio. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, tanto o link da onde vocês encontram o blowgames, quanto o meu cupom de desconto, que é BIA, BIA, só escrever BIA. Vou pedir para o Gabriel deixar na tela. E o meu cupom, dessa vez, está dando para vocês 25%, só durante 24 horas após a postagem desse vídeo. Depois o cupom cai, tá? Então, tem que aproveitar. 25% de desconto. E eu também quero deixar a composição para vocês verem o quanto que ela é rica, o quanto de benefício que ela vai trazer para o seu cabelo. Vou pedir para o Gabriel colocar aqui do lado também os benefícios que traz para o cabelo. E nem só para o cabelo, né, gente? Como são vitaminas para a saúde, assim, no geral, para a unha, para a pele, né? Assim, para o skincare. Resumindo, é uma maravilha. E lá no site tem disponível em quatro sabores. Morango, uva, laranja e melancia. Esse aqui é de melancia, ó. Todos têm esse formato de ursinho. E uma embalagem vem tratamento para 60 dias. Então, não são 30 dias. Não é só um mês. Quando você compra uma embalagem, você vai ter tratamento para 60 dias. É mais do que a maioria, né, de muitos suplementos. Então, vale muito, muito a pena. Eu vou comer a minha aqui já, senão depois eu esqueço. Comi agora aqui, lembrei de avisar vocês. É uma por dia, tá? É uma gominha por dia. Não tem necessidade de comer mais que isso. Uma por dia é o suficiente. E pode ficar tranquila, que não engorda. Não vai cortar o efeito do anticoncepcional. Eu falo isso porque tem gente que fica com dúvida, né? Não vai fazer crescer pelos em outros lugares, né? No rosto, axila. Não, nada disso. É um tratamento realmente aí muito legal. Assim, é um tratamento completo. E eu gosto muito. Gosto demais. Minha indicação para vocês esse mês é a de melancia. Só suspeita para falar. Porque, gente, pensa no sabor gostoso. Gostoso. A terceira dica, depois dos suplementos, o que eu devo fazer, Bia? Tô passando por corte químico. Para com chapinha e secador. Eu sei que é dar uma vontade. A gente vê o cabelo arrepiado. A gente quer dar um jeito no cabelo. Mas, gente, a chapinha e o secador, nesses momentos, né? Pelo menos nesse período, são vilões, assim, para os fios. Porque o cabelo já tá tão fragilizado, tão fragilizado, que a alta temperatura pode ocasionar ainda mais a quebra, o rompimento aí dos fios, o aparecimento da tricorrex nudosa, que são aqueles pontinhos brancos. Então, evita. Lava o cabelo de manhã. Deixa o cabelo secar durante o dia aí, naturalmente, sabe? Evita secador e chapinha babyliss. Eu falei secador certo? Parece que eu falei checador. Evita secador e chapinha... Eu tô doida. Acho que eu falei secador certo, né? Não sei, Gabriel. É, evita, sabe? Secador, chapinha babyliss, tá proibido nesse período. Recupera o teu cabelo. Depois você finaliza. Outra coisa também que eu fazia muito na época, eu me atentei, porque antigamente eu só usava shampoo de mercado. E foi uma coisa que eu precisei fazer quando eu tive o corte químico. Foi usar produtos, shampoos, condicionadores específicos para cabelos fragilizados. Porque o seu cabelo, ele tá fragilizado. Quando ele tá nesse momento de corte químico, quando ele tá passando por isso, ele tá num estado, assim, drástico. Então, você precisa usar um shampoo que tem menos sulfato, que vai abrir menos a cutícula. Ele já tá com as cutículas abertas. Então, um shampoo menos agressivo, se você tiver dúvidas, vai em loja de cosméticos, pede pra atendente, sabe? Fala pra ela que você quer um shampoo menos agressivo, é um shampoo pra cabelo fragilizado. Isso também vai te ajudar demais. E a minha última dica, a última coisa que eu fiz na época e que me ajudou muito, foi a hidratação toca de gesso, né? É muito conhecida como a hidratação de amido de milho, que é quando a gente faz aquele mingauzinho e mistura numa máscara. Gente, eu fazia regularmente, eu fazia certinho. E aí, é legal você ir trocando os ativos. Então, um dia você faz e coloca, por exemplo, uma glicerina na misturinha. O outro dia você faz e coloca, sei lá, uma queratina. É legal você cuidar do seu cabelo com as receitas caseiras ou com as suas máscaras. Não deixa de fazer o cronograma capilar. Eu nem falo, assim, de cronograma, porque isso é o básico, né? Isso é o mínimo que vocês têm que fazer se estiver passando por esse momento de corte químico. Mas invista também nas receitas, porque a receita, a gente, como a gente dosa ali a quantidade, a gente consegue potencializar. Então, a receita com amido de milho me ajudava muito. Porque como eu não estava secando, não estava usando o secador, não estava usando a chapinha, ela ajudava a manter o cabelo mais baixinho. Então, isso fazia a minha vontade de querer finalizar, diminuir. Você entendeu? Então, faz a tua touca de gesso aí, usa as tuas receitinhas, que eu tenho certeza que vai dar certo. E tenha paciência. É uma fase difícil, mas passa. Ainda mais tomando blowgames. Gente, hoje eu gravei uns stories, as meninas estavam falando Bia, como a tua franja cresceu. Porque como o meu cabelo já é compridão, vocês não conseguem perceber. Mas aí, como aqui eu cortei e ficou menor, teve um monte de gente que falou Bia, foi por causa do blowgames? Olha o tanto que o teu cabelo cresceu. Então, se você fizer os tratamentos do jeito que eu estou falando aqui, essa fase vai passar tão rápido que depois vai ficar só nas lembranças, sabe? Ó o trem. E é isso então, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.